Olha só o D, o D não fica aqui, faz uma passada de cima de pé, e você vê o que acontece ali, como é que é que é? Sim, é isso aí, Paulinho, um pouquinho de suas pernas, pra ver se vocês fiquem lembrados, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar aqui, tá? Devagarzinho, se me cuide até o peso dele, né? Devagarzinho, não tem pressa não, tá? Tem, só tá. É só tá, só tá, só tá, só tá, só tá, só tá. Vamos lá, vamos lá. Isso, só tem devagarzinho. Não, fica em pé, você tá no pé naquela hora. Força, força, força. Vai. Aí, cabra. Vai. Eu vou tirar agora o negócio. Segura aí, tá? Vai. Só pra ver. Ó, vou tirar. Vou soltar você agora. Não, segura. Pode soltar, né, devagarzinho. Sim. Só que solta, segura aí, ó. Ó. É isso, pode segurar. Viu? Você não corre de novo? Vou colocar de novo, tá? É muito legal. Vamos lá, só se vai ficar aqui, ó. Vamos lá. Segura aí, Paulinho. Isso, olha isso, você fica assim. Puxa um pouquinho aqui, tá? Vai de braço. Isso, você vai... Isso, faz força, pra você soltar em pé. Isso. Vai soltar você, tá? Vai, faz força, vai ficar em pé. Vai. Faz um pouco. Isso, segura, força. Segura. Aí, cabra. Segura. Vou tirar o fio, segura aí. Continuar. Isso, solta aí um pouquinho pra ver se ele... Tenta ficar. Tenta ficar. Tenta ficar. Tenta ficar. Solta aí pra ver se ele baixa. Tá vendo que ele vai rir, ó? Ele vai rir. Tá bom. Isso aí. Isso aqui, ó. Vai prevenir e ajudar o Paulinho. É? Isso aí. Aí. Eita. Vai querer. É isso. É isso aí.